Música Amados e queridos irmãos, vamos deste momento orar para o avanço do reino. Vamos orar pelas almas, vamos orar pelos novos convertidos. Pelos novos membros batizados na casa do Senhor. Vamos orar para Deus abençoar. E eu tenho a certeza que Deus está respondendo a nossa oração nesta manhã. A Bíblia diz em Joel no capítulo 3, o versículo 13 diz assim. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Aleluia, vinde, descei, porque o lagar está cheio e os vasos dos lagares transbordam. Aleluia. Nós vamos pedir ao Espírito Santo, o Espírito de Deus, para soprar o vento de Deus sobre esta cidade. Soprar o vento de evangelização. Levante as suas mãos comigo e fale assim. Meu Pai, em nome de Jesus, libere agora o sopro divino do Espírito Santo sobre todos os nossos folhetos. Transformando-os em vozes ungidas de evangelização. Criando assim uma grande multidão que entrará nesta igreja. Em nome de Jesus, ore a Deus, para que todos os folhetos que foram entregues nas ruas, se tornam com a voz do Espírito Santo, para trazer as almas na casa do Senhor. Glória a Deus. Sim, meu Pai. Sim, meu Deus poderoso. Olha quantos folhetos já foram entregues nessas ruas, nessas casas, nos hospitais. Meu Deus poderoso, venha soprar, venha soprar o vento do Espírito Santo, meu Deus. Sopre o vento do Teu Espírito Santo, meu Pai. Sobre a vida do Teu povo que já receberam os folhetos, meu Pai. Já receberam os convites e que este folheto venha se tornar como se fosse uma voz para falar com eles, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, transformando assim, ó Deus. Meu Pai querido, estes folhetos na nossa voz de evangelização, meu Pai. E assim, meu Deus, resultando numa grande multidão, no recorde de multidão, meu Pai. Para vir a Tua casa, para vir a Tua igreja, meu Pai. A Tua presença ao reino dos céus, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço. Pois eu creio no poder desta oração, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz em São Mateus, capítulo 13, versículo 39. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos do Senhor. Levante a mão e fala assim, meu Pai, em nome de Jesus, decretamos a liberação dos seus anjos da colheita. Em nosso campo de evangelização, mobilizando multidões para esta igreja, para a salvação e libertação. Durante toda esta campanha profética de oração. Ore a Deus, para Deus liberar os anjos colhedores, os anjos da colheita, os anjos ceifeiros, para acolher as almas. Ah, meu Deus, envia os Teus anjos em nossos lares, em nossas casas, em nossas famílias. Assim como o Senhor enviou o anjo para Cornélio. Ó Deus poderoso, envia, Senhor, os anjos, os anjos da colheita, para acolher, para acolher as almas que foram evangelizadas. Que receberam o folheto, que receberam o convite. Anjos do Senhor, sejam liberados. Ó Pai, libera esses anjos, libera esses anjos, envia esses anjos agora, Senhor. Envia os Teus anjos, envia os Teus anjos, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Envia os Teus anjos, envia os Teus anjos, meu Pai. Para acolher, acolher as almas que já foram evangelizadas, por este irmão, por esta irmã. Que estas almas venham alcançar, venham alcançar a salvação. A misericórdia de Deus, para com suas vidas. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Ó Deus poderoso, ó Deus maravilhoso. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Durante esta campanha de oração, esta temporada profética de oração, Senhor. Venha salvar multidões, 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 Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Deus poderoso, Deus poderoso. Sim, meu Pai, sim, meu Deus. No nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nós queremos, Senhor, meu Pai, que estes anjos sejam liberados. Estes anjos sejam liberados para acolher, para acolher em nosso campo de evangelização. Na nossa área de evangelização, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, ó Pai. Confirma, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz em Jó, capítulo 22, versículo 28. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Nós vamos decretar o quê? Nós vamos determinar o quê? A destruição de todas, todas as forças e todos os poderes das trevas que estão lutando contra o povo de Deus. Estão lutando contra o avivamento na obra de Deus. Estão lutando contra o avivamento na obra de Deus. Levante a sua mão, feche o teu olho e fala. Meu Pai, em nome de Jesus, decretamos a destruição de todo agente do diabo contra o avivamento da tua obra. Resultando assim, em salvação maciça das almas durante toda a época de oração. Ora a Deus para acabar com a obra dos agentes do diabo. Ora a Deus para acabar com as forças dos agentes do diabo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Deus, meu Deus, meu Pai, eu decreto agora a destruição de toda a obra das mãos dos agentes do diabo. Que está lutando contra o crescimento desta igreja, contra o crescimento do teu povo, contra o crescimento da tua obra. Eu luto agora, em nome de Jesus, eu decreto agora, em nome de Jesus, a destruição de toda a obra. De toda a obra, de toda a obra, em nome de Jesus, de toda a obra satânica, santástica, em nome de Jesus Cristo. Pelo poder que há no sangue de Jesus, queima Jesus da obra satânica, em nome de Jesus Cristo. Destrói agora, pelo poder da tua palavra, eu decreto a destruição, eu decreto a destruição das obras do mal, das obras do mal, das obras do mal. Em nome de Jesus, seja destruído, seja destruída agora, toda a obra do mal, seja destruída. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Pelo poder, pelo fogo, pelo fogo, pelo fogo do Espírito Santo. Pelo fogo do Espírito Santo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo A Bíblia diz Em São Lucas No capítulo 14 E o versículo 23 E diz-se ao servo Sai pelos caminhos E os valados E força-os A entrar Para que a minha casa Se encha É isso que o nosso Senhor quer Que a casa do Senhor se encha Mas para isso O Senhor diz ao seu servo Vai até as ruas Aos valados Aos caminhos E forçai-os A entrar na minha casa Levante a sua mão E fala assim Meu Pai Em nome de Jesus Agita o zelo De todo vencedor Para se envolver Em esforços De oração E de conquistas Das pés das palmas Durante toda campanha Profética De oração Resultando assim Na grande multiplicação sobrenatural desta igreja amém agora vamos orar para Deus agitar no coração de cada irmão de cada irmã o desejo, o compromisso na oração e com as almas em nome de Jesus meu Pai, em nome de Jesus Senhor agita Senhor agita meu Deus assim como o Senhor agitou aquelas águas as águas no tanque de Bethesda Senhor, para que todos que entrassem nela fossem curados agita também o zelo no coração de cada irmão de cada irmã Senhor o zelo Senhor para se esforçar na oração, se esforçar na conquista das almas se esforçar na conquista das almas em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus Cristo oh glória a Deus sim meu Deus poderoso ajuda Senhor ajuda o teu povo meu Pai ajuda Senhor pelo poder que é no teu santo nome agitando o zelo Senhor para orar para conquistar as almas em nome de Jesus meu Pai ajuda mesmo Senhor agita agita o gelo o zelo Senhor o zelo meu Deus em nome de Jesus Cristo sobre o coração desta pessoa agora meu Pai para conquistar as almas resultando assim ó Deus na grande multiplicação na grande multiplicação meu Pai desta igreja multiplica esta igreja multiplica esta igreja meu Pai multiplica meu Deus multiplica Senhor em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus Cristo Pai honras e glórias honras e glórias honras e glórias sejam dadas ao Deus poderoso honras e glórias sejam dadas ao Deus todo poderoso em nome de Jesus Cristo sim meu Deus multiplica em nome de Jesus Cristo a Bíblia diz em São João no capítulo 6 e o versículo 44 ninguém pode vir a mim se o Pai se o Pai que me enviou ou não trouxer e eu ressuscitarei no último dia todos aqueles que vieram até Jesus é o Pai que trouxe Jesus mesmo disse ninguém pode vir a mim se o Pai não trazer ele até a mim levante a sua mão fala assim meu Pai em nome de Jesus reúna grandes multidões no nosso culto desta semana à noite e conceda a cada orador um encontro transformador de vida através de sua palavra e através da mesa da santa ceia em nome de Jesus eu creio no poder da palavra ore a Deus para trazer as multidões e para que as multidões venham a ter um encontro com Deus e eles venham permanecer na presença do Pai sim meu Deus sim meu Pai querido em nome de Jesus Cristo Senhor traz as multidões ó meu Deus traz as multidões para este lugar traz os adoradores os verdadeiros adoradores traz os verdadeiros adoradores Senhor para que eles venham para que eles venham Senhor em nome de Jesus Cristo pelo poder que há no teu santo nome Pai querido ter um encontro com Deus ter um encontro com o Senhor para a transformação de suas vidas transformação da sua alma em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo ó Pai transforma a vida de todos que entrarem por esta porta transforma Senhor transforma meu Deus transforma Senhor em nome de Jesus Cristo a vida Senhor de todos que entrarem de todos que entrarem por estas portas transforma e faz com que eles permaneçam aqui em nome de Jesus pelo poder que há no teu santo nome eu creio meu Pai em nome de Jesus agora vamos agradecer a Deus vamos agradecer ao Senhor por Deus haver respondido a nossa oração nesta manhã todos dando glória 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 a Deus meu Pai celestial eu te agradeço Senhor com muita fé no coração que o Senhor respondeu a minha oração nesta manhã a oração do teu povo nesta manhã sim meu Deus sim meu Pai em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo ó santo de Israel ó santo ó santo Deus poderoso venha meu Deus venha meu Pai em nome de Jesus Cristo abençoar abençoar esta oração assim que nós te agradecemos com muita fé em nossos corações amém Jesus